Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes, se eu for dar uma falta de ar aqui, deixa teu like, se inscreve no canal e mano, a gente vai falar algumas coisinhas. Hoje é um vlog raiz que vocês podem ver, né mano? Eu vou dizer por que o canal tá assim, o que tá acontecendo. Ontem, mano, eu postei a notícia lá que o YouTube caiu fora do ar, o vídeo explodiu, mano, estourou, tem muito comentário e não sei o que. E gente me xingando e gente falando que eu sou legal e caraca, mano, tipo, eu fui o primeiro, enfim, um dos primeiros. Eu não vou dizer que eu fui o primeiro porque eu sei que eu não fui. Eu fui um dos primeiros a postar o assunto e tipo, o YouTube fora do ar entendo o que aconteceu. Porque eu também tava na hora tentando entender o que aconteceu, eu tava lendo a notícia e explicando pra vocês, pra quem viu o vídeo lá. Inclusive eu deixei na descrição informando isso, mas teve gente que falou, né, tipo, o cara não sabe o que tá falando, blá blá blá. Enfim, acontece, né gente? Mas vamos lá, mano, esse vlog raiz, vocês sabem, pra quem tá chegando de paraquedas, não tem corte. Então eu explico da malemolência aí, né mano, o que tá acontecendo no canal aqui. E, enfim, mano, se tu tá chegando agora, seja bem-vindo. Tem um grupo no WhatsApp da família Nunes, então bora entrar aí e ficar por dentro. Primeiramente, eu já falei em uns vídeos anteriores, falei em live e tudo mais, o pessoal do grupo sabe também, então, tá chegando por aqui, tu não deve saber. Eu tô terminando a faculdade agora, mano. Tô fazendo o TCC, tava fazendo, né, eu acabei, mas ainda tem que fazer uns ajustes. Então eu tava bem offline, não tava fazendo tanto vídeo, não tava fazendo tanta live. Eu tava muito offline, até no grupo da família Nunes mesmo. Então, mais uma vez eu peço desculpa, mas é, tipo, tô me formando, né gente? Faculdade de Direito, então é a escolha da vida, né? Infelizmente o YouTube ainda não paga minhas contas, né, velho? Enfim, só pra dizer isso, que, cara, tem muito vídeo que eu gravei e não postei, não consegui editar, vai sair muito vídeo ainda, muito conteúdo, muita live. Enfim, mano, é muita coisa e eu não tô conseguindo postar tudo, tá ligado? Às vezes eu não consigo postar todo dia. O intuito é sempre postar todo dia um vídeo, mas nem sempre eu consigo. Vocês sabem, vocês sabem que me acompanham. Eu faço de tudo pra postar o vídeo todos os dias. Tudo mesmo, gente, tudo mesmo. Às vezes, tipo, tô cansado, gravo o vídeo. Tipo, agora que eu tô gravando, é dia 12 do 11, no dia que vocês estão vendo, ou não, não sei se vai dia 13. Mas, enfim, é meia-noite e 10 agora. Na moralzinha, mano, na moralzinha, meia-noite e 10, eu tô podre. Tava arrumando a mochila, eu vou pra Duda depois do trabalho amanhã. Então, tô arrumando pra ver o mozão, né? Mas o principal, eu queria dizer, era isso, gente. Tô cansado. Tá saindo uns vídeos aí, mano. Espero que vocês entendam. Tá saindo vídeo de unboxing porque eu comprei muita coisa, mano. Muita coisa. Então, vocês vão ver muita coisa que eu comprei. Legal, mano. Muita coisa legal e muita coisa inútil também. Mas, mano, o canal é esse, mano. É as coisas que eu quero fazer, tá ligado? Às vezes pode dar certo, tipo, o vídeo do YouTube que caiu, tá ligado? Deu certo. Mas não foi premeditado. Não foi uma coisa que eu estudei. Eu falei, mano, eu vou falar do YouTube e bombou, tá ligado? Foi por acaso. E eu acho isso legal, mano. Mas, enfim, sempre vai ter críticas e... E é isso. E eu peço a ajuda de vocês, família. Cara... Eu não sei o que dizer. Na moral, eu tô cansado, mano. Eu só vim mesmo falar da faculdade, do que que tá acontecendo. Eu fechei umas parcerias novas aí, mano. Vai sair vídeo também de unboxing. Eu não consegui editar. Eu ia postar dois vídeos. Eu ia postar o vlog e unboxing barra parceria. Uma camisa linda, mano, que eu ganhei. Essa linda, nó. Olha no Instagram, mano. Provavelmente deve estar no Instagram as fotinhos lá. Então, lá é um dos lugares que eu sempre peço pra vocês me seguirem. Vocês vão ficar por dentro do que tá acontecendo, né, mano. Eu posto os stories com a Duda. Eu posto umas fotos do cenário. Sei lá, eu mudo alguma coisa. Eu compro uma Mi Band. Eu posto vídeo. Na moral, mano. Essa Mi Band é vada bagarai, mano. Mi Band 5. Vocês estão vendo essa cara de louco, mano. Me desculpa, mas eu tô com sono. E é isso, mano. A gente tá se encaminhando pra reta final do ano e eu pra reta final da faculdade, mano. Eu tô super nervoso. Eu ainda tenho que apresentar pra uma banca de professores que vão me esculachar lá em cima do palco. Então, vocês pensam no meu nervosismo, né? Pra um vlog raiz sem corte, eu acho que já falei demais. Mas eu só queria expor isso mesmo. Porque a quantidade de vídeos não tá tremenda, assim, tanto, né? E porque que alguns vídeos tão bem genéricos também, gente. Eu sei que eu não tô entregando 100% do que eu posso. Mas a gente tá lá. A gente conseguiu os 14 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Agora a gente tá rumo aos 15, galera. Mais uma vez, eu peço do fundo do meu coração a ajuda de vocês pra tentar chegar aos 15, beleza? Então era isso. Deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui.